Em 1974, uma mensagem foi enviada rumo ao grande aglomerado globular de Hércules usando o finado radiotelescópio de Arecibo. A transmissão, com 1679 bits de dados, construiu uma imagem contendo informações sobre nós e o sistema solar. O aglomerado para o qual essa mensagem foi enviada dá cerca de 25 mil anos-luz da Terra, o que significa que mesmo viajando na velocidade da luz, o sinal vai demorar 25 mil anos para chegar lá. E se alguém estiver por lá tentando ouvir, vai demorar mais 25 mil anos pra gente receber uma resposta. O que essa mensagem diz? E o que a gente pode esperar de transmissões assim? Vamos falar sobre isso? Em 1959, dois físicos da Universidade de Cornell publicaram um artigo na revista Nature intitulado Searching for Interstellar Communications, ou pesquisando por comunicações interestelares. Nessa época, cientistas nunca haviam detectado de forma confiável um exoplaneta, um planeta orbitando outra estrela. Mas, como os dois autores sugerem no primeiro parágrafo do artigo, ao contemplar a possibilidade de estrelas possuírem planetas, a possibilidade de que formas de vidas avançadas existam em parte deles também surge. E se tais formas de vida sobreviverem por tempo suficiente, as possibilidades técnicas e interesses científicos podem ser muito maiores do que os disponíveis pra nós agora. Pros seres de uma sociedade como essa, o nosso sol pode parecer um lugar provável pra evolução de uma nova sociedade. Portanto, é possível que seres como esses estejam esperando pelo desenvolvimento da ciência por aqui e que eles tenham estabelecido um canal de comunicação que um dia poderia ser usado por nós. Então, partindo dessa lógica, os autores tentam determinar qual seria o melhor canal de a comunicação pra isso e as dificuldades técnicas associadas a ele. Frequências entre 1 e 10 GHz são particularmente boas pra isso. Mais baixo que isso e o sinal ficaria misturado com o background gerado pela galáxia e mais alto que isso e atmosferas planetárias absorveriam grande parte do sinal. Dentre as frequências ideais, uma se destaca, 1420 MHz, a frequência gerada por átomos de hidrogênio. Os cálculos feitos pelos dois físicos indicavam que as capacidades técnicas dos radiotelescópios sendo construídos na época seriam suficientes pra detecção e envio de um sinal desses. O artigo termina com uma frase que ficou bastante famosa. Poucos negarão a profunda importância, tanto prática quanto filosófica, que haverá na descoberta das comunicações interestelares. Sentimos, portanto, que uma busca discriminativa de sinais merece um esforço considerável. A probabilidade de sucesso é difícil de ser estimada, mas se nunca procurarmos, a possibilidade de sucesso será zero. Esse artigo deu um chute inicial pras discussões sobre o assunto e o desenvolvimento de técnicas de envio de mensagens interestelares. Frank Drake foi um dos cientistas que ficou interessado por isso. Em 1960, ele usou um radiotelescópio de 26 metros de diâmetro, localizado em Green Bank, pra procurar por transmissões interestelares na frequência de 1420 MHz. De abril a julho daquele ano, o radiotelescópio ficou apontado durante seis horas por dia pra duas estrelas a cerca de 11 anos-luz de distância da Terra. Esse estudo ficou conhecido como Project OSMA e nada foi encontrado. Em 1961, esse mesmo cientista desenvolveu uma equação que descreve de forma probabilística o número possível de civilizações extraterrestres com capacidade de comunicação interestelar. Outros cientistas, incluindo Carl Sagan, também se envolveram e discussões sobre o preparo de possíveis mensagens interestelares começaram. Algumas ideias iniciais envolviam transmissões cujo único propósito era serem reconhecidas como evidências de origem inteligente. Apenas um... olá. Isso foi intencional. O valor de pi poderia ser enviado, sequências de números primos, coisas matematicamente únicas e fáceis de dizer. Mas como o próprio Frank Drake disse em seu texto no livro Murmúrios da Terra, a própria existência de uma transmissão já era evidência de origem inteligente por si só. O propósito dessas mensagens, portanto, ficou mais complexo. Frank teve a ideia de tentar formar uma imagem. Mas fazer isso de maneiras tradicionais de transmissão não é uma boa ideia. A gente usa protocolos de transmissão e equipamentos padronizados que nos permitem captar e enviar imagens facilmente. Mas, assim como idiomas, isso exige um certo acordo prévio pra poder funcionar. É preciso ser mais simplista. A ideia de Frank foi usar pontos pretos e brancos. Algo simples de ser representado por sequências binárias. Pontos pretos seriam zeros e pontos brancos seriam uns. Ele montou então um quadro feito com 551 caracteres. Por que 551 caracteres? Por ser um número semiprimo. Ou seja, um número divisível por um e por dois números primos. No caso 19 e 29. Esse é um bom indicativo matemático de como organizar a sequência. Extraterrestres inteligentes o suficiente pra detectar o sinal talvez entendam essa relação e tentem dividir os dados em 19 colunas de 29 caracteres cada ou 29 colunas de 19 caracteres cada. Essa mensagem criada por Frank Drake foi enviada pra vários outros cientistas desafiando-os a decifrá-la. E essa era a imagem gerada. Confusa e hoje em dia bastante confundível com o QR Code. Mas com um certo esforço é possível distinguir uma figura humana na parte de baixo, o sol na parte superior esquerda, desenhos de átomos de carbono e oxigênio no alto da margem direita, e os numerais de 1 a 5 escritos em linguagem binária em algum lugar nessa região aqui. Quase todos os cientistas que receberam essa sequência não chegaram nem perto de decifrá-la. Mesmo se a estrutura de quadro fosse descoberta, as informações estavam perto de mais umas das outras, e era difícil distinguir o que eram números e o que eram desenhos. Mas isso não passou de um experimento divertido pra brincar com algumas possibilidades dessa técnica. A chance de enviar uma mensagem interestelar real dessa maneira só veio em 1974. Após a instalação de uma nova superfície refletora e um novo transmissor com potência de meio milhão de watts no radiotelescópio de Arecibo, houve uma cerimônia de reinauguração. E como comemoração das novas capacidades do observatório, os cientistas decidiram transmitir uma mensagem interestelar. Frank Drake se uniu a Carl Sagan e vários outros cientistas e produziu uma mensagem no mesmo formato de quadro anterior, mas dessa vez com 1679 bits, um número formado pela multiplicação dos números primos 73 e 23. A primeira parte da mensagem contém os números de 1 a 10 escritos em linguagem binária. Todos esses quadrados brancos nessa linha são chamados marcadores de dígitos menos significativos, ou seja, a parte final do número em questão. Isso diz pra qualquer um tentando ler a mensagem que os números devem ser lidos de cima pra baixo. A próxima parte são os números atômicos em binário dos elementos que compõem o DNA. Em ordem, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. A parte seguinte descreve as diferentes moléculas e nucleotídeos que compõem o DNA, usando a mesma ordem dos elementos descritos na parte anterior. Nas pontas podemos ver a desoxirribose e o fosfato, e na parte de dentro as bases nitrogenadas adenina, timina, citosina e guanina. O fosfato, por exemplo, é apresentado da seguinte maneira. Zero átomo de hidrogênio, zero átomo de carbono, zero átomo de nitrogênio, quatro átomos de oxigênio e um átomo de fósforo. A mesma estrutura é seguida para as outras moléculas. Na próxima parte, há um desenho bem aproximado da estrutura de dupla hélice encontrada no DNA. E no centro, em binário, o número de aproximadamente 4,2 bilhões. Esse número representa o valor aproximado da quantidade de pares de nucleotídeos no genoma humano. Algo que se provou errado com o passar do tempo. Hoje a gente sabe que esse número é próximo de 3,2 bilhões de pares. Logo abaixo há uma figura humana. A sua esquerda, o número 14, escrito em binário, indica o nosso tamanho, usando como unidade de medida o comprimento de onda em que a mensagem foi enviada, no caso 12,6 centímetros, que quando multiplicado por 14 se torna 176,4 centímetros. À direita da figura humana há um número em binário indicando o tamanho da população humana na época, cerca de 4,3 bilhões. Logo abaixo da figura humana há o desenho de um sistema solar, com a Terra em destaque e Plutão sendo considerado um planeta. Abaixo do sistema solar, um pequeno desenho do telescópio e o seu espelho côncavo, com um número em binário indicando o tamanho do seu diâmetro, também utilizando o comprimento de onda da mensagem como unidade de medida. A transmissão aconteceu no dia 16 de novembro de 1974 e durou 169 segundos. Ela vai levar cerca de 25 mil anos para chegar no aglomerado globular com mais de 300 mil estrelas para o qual o telescópio estava apontado. Algumas pessoas costumam dizer que quando todo esse tempo passar, o aglomerado já não vai estar mais no mesmo lugar e a mensagem não vai chegar ao seu destino. Mas como conta a jornalista Nadia Drake, filha de Frank Drake, em um artigo na National Geographic, o próprio autor da mensagem desmente essa informação dizendo Algumas pessoas pensam que o aglomerado vai ter se movido em 20 mil anos e que a mensagem não vai chegar lá. Isso não é verdade. Ele vai ter se movido um pouco, mas só uma fração da largura do feixe de transmissão. Talvez quando essa mensagem chegar nas estrelas, no ano 27 mil, a humanidade não exista mais. Talvez uma catástrofe global como as mudanças climáticas, o impacto de um asteroide ou uma guerra nuclear, cause a nossa extinção e nos impeça de sequer ter a chance de ouvir uma resposta. Talvez a própria transmissão seja a causa da nossa extinção. Quando a mensagem foi enviada, o famoso astrofísico e ganhador do prêmio Nobel, Martin Ryle, se manifestou contra essa prática. Segundo o cientista, seria perigoso revelar a nossa existência e localização para criaturas que talvez sejam muito mais avançadas que nós e tenham propósitos nefastos. Ele chegou até a propor para a União Astronômica Internacional banir completamente o envio dessas mensagens, exceto se houvesse um acordo internacional. E claro, há motivos para se preocupar. Ao longo da história da nossa espécie, o encontro de diferentes civilizações acabou muito mal, de forma mais frequente do que gostamos de admitir. Mas transmissões viajando rumo a outros cantos da galáxia não foram feitas apenas intencionalmente. Nós estamos enviando sinais de rádio e televisão para o espaço desde a primeira metade do século XX. Uma bolha crescente viajando na velocidade da luz e que já passou por várias estrelas vizinhas. Talvez um dia os programas matinais que a gente vê na televisão e mensagens como as enviadas de Arecibo sejam a nossa mensagem em uma garrafa que vai ser jogada em um oceano cósmico e pode um dia ser aberta por uma civilização totalmente diferente. É claro que o recebimento de uma transmissão do tipo não é garantia de que os extraterrestres vão entender o que foi dito. Estabelecer uma comunicação com criaturas sobre as quais a gente não tem informação alguma exige que a gente estabeleça um ponto em comum. E a nossa melhor chance para fazer isso funcionar é a ciência e a matemática. A gente simplesmente não sabe o quão comum a vida ou a vida inteligente é no universo. As chances de a gente ser ouvido e de ouvirmos alguma coisa são pequenas, mas o modo como lidamos com essas questões e as mensagens que a gente construiria e o jeito que a gente responderia a um contato extraterrestre podem dizer bastante sobre nós mesmos e é um bom exercício de reflexão. O que você diria se fosse o porta-voz da nossa espécie e soubesse que seria ouvido por algo lá fora? E como você diria isso? Tchau, tchau